Bom pessoal, esse foi o último vídeo da live que eu participei do ratão que eu gravei e coloquei aqui com a galera Ah, eu tô até colocando dois no mesmo dia, que é realmente pra me livrar desse arquivo É um arquivo de mano, eu juro, deu quase 200GB de gravação, então eu precisava me livrar E aí eu postei agora, juntei três partidas, três partidas bacanas de vocês assistirem E nesse último vídeo, a partir de amanhã, Rocket League continua aqui no canal Só que vídeos diferentes, vídeos novos, gravados, alguns com a galera, alguns sozinhos Eu queria saber se vocês gostaram disso que eu fiz Quero saber a opinião de vocês com relação ao jogo É muita gente falando, traz mais, traz mais, traz mais, eu quero saber exatamente como vocês querem Com galera nem sempre vai dar pra trazer, sozinho sempre dá pra trazer Então eu vou intercalando, a gente vai sempre jogando Eu queria agradecer pelo apoio, foi muito legal, a gente tem um feedback muito positivo no Rocket League aqui no canal Beleza? Então fiquem aí, quase meia horinha de vídeo Quase meia horinha de vídeo, mas realmente pra finalizar com Rocket League da live do Ratão Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que assistiram Conto com o seu joinha logo no comecinho aí, já pra gente ficar feliz, né? Curtam o vídeo, tamo junto, molecada Abraço, até a próxima, valeu! Ai, errei, puta merda Ó, melhorou já, eu tô com o carrinho um pouquinho mais alto agora, já tá razoável já Ai, cacete Nossa senhora Nossa, olha esses daços Caralho, de noite é bonitão, mano, é um zon É, pô Ah, mano Ah, esses caras tiraram ainda, mas calma aí que dá Como é que dá? Uh Caraca, olê Caraca, é muito louco esse jogo, mano Uh, garoto Vai, Ratão Tirei! Vai, Ratão Ai, caraca Porra, me explodiu, mano Aí, ó Ó, agora é gol É gol É gol Uh, filha da mãe, o cara tirou, mano Tirou E eu ia fazer o gol, mano Ah, errei a porrada aqui Mas não, ainda dá Ainda dá Vai que ainda dá Vai que ainda dá Ai, caraca Vem Vai que ainda dá Vai que ainda dá Vamo, time Caralho Tava sem posição, mano Vai que é nossa Vai que é nossa aí, ó GG, GG Golaço, Sam Caralho, esse Sam é muito artilheiro, viado Cê é louco Ó a minha assistência também, que coisa linda Olha Cê é louco, time Que coisa linda Que coisa linda Boa, boa, boa Cê é louco É Cê é louco É Só nós jogando bagulho na humildade aí Só nós jogando bagulho na humildade aí Nossa, esse passe foi bom, hein Agora é gol Golaço Golaço, garoto Compensões, sério Compensões, sério Compensões, sério Estério Estério Bumbum guloso agora Boa, garoto Eu vou já mandar aqui, ó Turbão Tudo nosso Uh, errei Puta merda Que péssima hora pra errar Minha nossa senhora Caralho Pula pra ti Ah, consegui Não é louco Chegou com piscô aqui Vai, vai Boa, o game jogou aqui na bola Deu certo Uh Ai, gente, tira daí Tira daí, pelo amor de Deus Tira rato Tira rato Boa, ratoso Boa, time Boa, time Ih, rapaz Vai que é nóis Vai que é nóis que ainda dá Ai, caraca, mano Não, mas foi que deu Vai que deu Vai que deu Vai que deu, garoto Vai que deu, garoto Estério Ah, mano Ai, o cara rebateu Vai que eu rebatei Estério Vai pro gol Ai Meu Deus, garoto Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai pro gol de novo Nossa senhora Eita, quem explodiu Estério já explodiu Estério Estério foi atacado aí Pra cá geral também Ai, esses otários Como é que faz pra explodir os outros? Tem que vir na velocidade louca Tem que vir no demônio e batei nele Pega aqui Quase peguei Pega aqui não, o demônio e bate nele Caralho Ratão Que gol que ia ser Aqui ó Ai, cacete Ih, agora é Cobertura Nossa, que golaço Que golaço Estério Minha nossa Estério Para, o que você tá fazendo? Olha 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 Cê é louco, tio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tô no gol de novo O jogo já me coloca no gol Já aqui ó Virei goleiro no bagulho Ixi, já tomei do cara Vambora Rato borracho do team Time rato aqui rapá Bora Ih, agora É pro gol essa aí hein Quando vem assim é pro gol essa aí ó rapaz Ah Ai, a porrada filho Ih, tá cozinhão Tirei Boa Estério Boa Estério Meu Deus velho Estério tá um absurdo hein Tá bem suado mesmo hein cachorro Tá, o bicho tá com o bumbum virado pra lua hoje Ah, filha da mãe, sai daqui Hum, errei Ah, meu irmão tô até suando Porra Ah, malandro Pessoal eu tava achando que era zoeira Não, o bagulho é louco mesmo, você não tá ligado velho Quer dizer, agora você tá né Ah, meu Deus É, agora eu tô chau Aê, vai patir Perdi o controle mano, no salto O, 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 o bro Segura o x que ele drift brita Tá ligado velho Ah, eu não sabia disso Ah ganhamos, já era, não tem como não, não tem como amigo, chora, próximo, a galera que tava na embaixadinha pode entrar agora, rodinha nova, mais uma, nossa, olha o estéreo Esse jogo não dá vontade de parar né mano, eu preciso dormir, mas é pra foda-se, quero parar não mano, quero jogar pra sempre isso aqui, quem que é o próximo, eita ó Pô galera, essas travadinhas é porque eu dou alt tab Eu vou pro gol, vou pro gol, vou pro gol Eita errei rapaz, errei feio aqui, relaxa, tirei, boa rato Avançando com a bola, show Eita pumba Não Tirei, vambora rato Nossa, boa time Arrancou, arrancou Deixa, deixa, deixa pra mim, deixa pra mim Vai que dá Os caras te tiraram Ah não, foi, foi, foi Rato Olha o toque Olha, eu soquei, tirei a bola Aí ninguém encostou na bola mais, todo mundo ficou se matando ali O cara me tirou, olha O cara te tirou e empurrou pro gol ali É Zezé Pô, como foi, meu irmão, atão aqui, né nego Atão, show, rapaz Sobrei ele o caralho Caralho, esse first touch nem sempre ajuda né mano, só dá ponto essa porra aí Tirei, vambora O maluco me empurrou lá dentro do gol, mano, que maluco otário Tava parado, não tinha nem bola, o maluco veio que nem um louco, mano Pega aí, pega aí, pega Ai, cacete Voltei, voltei, voltei Agora Ih, agora mesmo Cadê eu no gol Cadê eu no gol Eu passei, eu passei caminha, ó, eu passei perto da bola Vai dar um salto pra Ryan, Cláudio Ó, o maluco, mano Kevin Trigo Augusto Ismael Alex Gamer Eu tenho que ficar no gol, eu tenho que ficar no gol nisso aqui, senão a gente tá fudido Alguém tem que ficar Eu vou lá, eu vou lá Eu tô agora pedindo pra jogar um Payday Payday, o rato aí agora? O quê? Payday, tu tem esse jogo? Payday 2? Payday? Tenho 2 Deixa, deixa de cabeça Deixa de cabeça Aí Vai que é nóis Vai que é nóis Uh, meu Deus Agora foi, hein Agora foi, hein Vai, Ratão Puta merda Vim lá do gol, mano Vim lá do gol, atravessei o campo inteiro ali pra ver pra ninguém aquela bola ali Ih, rapaz Ih, rapaz, é agora, ó Meu Deus Deu ruim, hein? Não deu pra depender Ah, caralho Acho que eu fiz merda do roxo Nossa, eu vi de ré Eu vi de ré Vai vendo Fiz merdão, olha lá Ó Ó, eu de ré Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha 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 Tive que fazer não, mano Tive que fazer ele não Vai, vai que dá ainda 2x1 que a gente vira ainda, rapaz Eu vou parar de sair, mano Tô mania de querer fazer gol nessa porra Meu Deus Tira essa bola daqui, nego Boa, time Saiu, saiu? Tchou Boa Foi lá pro campo dos caras Ah não Não, encostaram na bola, mano Não Tatei Tirei, tirei Vai ter nós Caceta Caceta Putz, essa grila Boa, time Boa, time Vamos que dá Vai, 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 vai Errei Errei, errei Bateu na trave Puta merda Puta merda Vai rato, vai rato Dá o boost, dá o boost Ah, não deu, mano Muito alto Me cobriu Fui eu, fui eu Agora fui eu Ah, um minuto Vamos lá, time Vamos que ainda dá Esse maluco aí é foda Esse DJ Motherfucker Olha Ele errou Eu que empurrei Aí, embora Acho que veio de uma bola Que bateu dentro Nossa, aí não Não entrou Boa, ratão Vai lá, estéreo Carregou Oh, caralho Boa, vai, vamos Vamos que ainda dá 40 segundos Vamos que dá Vamos que dá Caceta Ó Nossa senhora Vamos lá, time Tem mais um gol ainda Pra empatar essa budega E a gente vai conseguir, mano Bati, filho Já ficando um gol Naquele Caralho Nossa Nossa, não tenho o que fazer, mano Não tinha o que fazer Eu não tinha o que Meu Deus Tinha o que fazer, velho Olha Um bateu O outro bateu Olha Não tinha o que fazer Eu fiquei desesperado Ali, ó Do outro lado Ai, caceta Isso é pra desestabilizar mesmo Vamos que é nós Vamos que é nós Vai, vai, vai Não foi? Golaço. Ah, não foi. Caralho. Agora vai. Agora vai. Vai, vai. Caralho. Nossa, mano. Vai tomar loucura. Agora vai. Show. Ai. Fodira. Mano. Falar que essa partida foi foda, hein? Essa partida foi sacanagem, velho. Jogamos direitinho, mano. Jogamos direitinho. É. Vamos à saideira? Vamos à saideira, hein? Tá show. Calma. Calma. Calma que dá. Quero terminar ganhando. Eu preciso dormir, cacete. Nossa, era pra eu dormir das 11 horas. Já é uma e meia. Você jogou no Batman, já? Mano, até agora eu não joguei. Eu joguei lá na E3, velho. Mas aqui no Brasil eu não joguei. Tá o pronto, hein? Eu tô pronto. Só falta... Tá o pronto show. Vai lá, Sunzinho. Dá o Red G. Red G. Bora. Será que nível 10 que vira semi-pro? Pô, sei lá, que nível... Eu nem sei ver o nível ali, mano. É ali embaixo no rodapé. Vamos lá, time. Agora não é possível, hein, time. Vai fechar com vitória. Vai que é nóis. Já saímos com o gol, ó. Saímos com o gol, ó. Saímos com o gol, ó. Olê. Deu um chapéu no cara, velho. Deixa eu ir pro gol lá, pra não dar merda. Uma. Oh, garoto. Vai, rato. Tira, 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 rato, tira, rato, tira, rato. Ai, cacete. Fui eu. Hahaha. Eu nem vi, mano. Só foquei na bola Ah, cacete Nossa, que bicicleta que eu dei, rapaz Ah, errei a porrada, puta que pariu Vai que agora é nóis Ah, não foi não Filha da mãe Porra, mano Ah, não, não é possível Ae, vambora Boa, agora foi Ae, vambora Vem, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vai, vai Ah, meu Deus Tá sofrido essa partida também Caralho, tá foda mesmo Puta, agora vai ser foda Ai, cacete, os caras erraram, os caras erraram Filha da puta, mano Deixa eu tirar aí Acho que agora é nossa, hein Cruzei Cruzei Boa, time Não foi Não foi? Como que aconteceu ali, diabo? Vai, vai, pega, 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 pega Vai que dá, caralho Caralho, cruzão Aí, porra, time Sobrou, sobrou ali Boa Meu Deus do céu Nossa senhora Partida sofrida, velho Meu Deus, mas vamos lá Vamos que dá ainda, time Tá muito bem Vambora, vambora Já deixa o like aí, rapaziada É, galera Deixa o like que merece Pra dar sorte Filha da mãe Uh, bosta Puta merda Puta merda Boa, time Salvou ainda Não sei como Meu Deus Uh Mano, tô tirando os caras tudo aqui Cruzamento Vai Vai que vai sobrar Vai que vai sobrar, time Vai que vai sobrar, time Ai, cacete Não deu Bom estéreo Bom estéreo Cacete Assistência minha Oh, meu Deus Ratão mandou o passe ali, ó Olha aí, rapaz É, vai Que jogada, time Meu Deus É, assistência do ratão Assistência de coelho É Eita, nóis Agora foi empurrada, hein Agora foi empurrada Ai, ai, ai Ai, ai Ai Nossa senhora Nossa Nossa, meu Dei um epic save aqui Nossa, foi epic mesmo Ai, tirei Tirei Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol, esterinho Bota com tudo Vai, esterinho Uh, garoto Calma Calma Ô, será que esse jogo aqui vira um competitivo sério Ou será que é passageiro esse bagulho aqui Ah, mano, tem tudo pra virar Não Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo, bate aí Ai, foi muito alto Deve só montar um time de game Um time de esporte disso aqui, viado Estratégia, goleiro definido Eu queria Não, Sam, sou eu, pô Tá maluco Vai, Pati Se cruzar, é gol Se cruzar, é gol Vai que é nóis Bora, vai Minha, minha, minha Vai, estéreo Minha, 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 minha Ah, passei lotado Ah, eu errei Eu errei na ida Ó, vindo no cruzamento aí Não, pate aqui, não pate aqui Não, cacete Ah Bate com o garote, ó Vai, garote aí, garote aí A bola bateu na minha cabeça, mano Foi Ó, eu tirei o cara Puta, merda Mandando salve pro Júlio Ario Boa, Júlio Ó, time, vamos lá Vai, 30 segundos, 30 segundos, hein Vou, vou, vou recuar aqui pra gente não levar esse gol Mas depois tem gol de ouro É, gol, dan, gol Gol, dan, gol, gol, dan, gol Vai que é nóis Vai que é nóis Vai que é nóis, é agora Porra, não deu Ai, gostei Boa, Patife, boa, Patife Boa, Patife Deixa eu voltar, voltar, voltar Agora Agora é nóis Vamos, time Vamos Dobrou Golaço Golaço, time Aí, ó Golaço, time Golaço 15 segundos Foi pra abraçar Assistência do ratão Ô, vou mais uma Vamos Eita, porra Quero ir pro gol Quero ir pro gol Quero ir pro gol Vamos garantir isso aqui Pelo amor de Deus Já era GG, time GG Ô, garoto Golaço